Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Uma novidade que o Nubank lançou só a Nuconta. Para quem não tem um cartão de crédito do Nubank, pode ter só a Nuconta, tá certo? Eu vou até mostrar de um link do meu grupo. Vamos lá. A revolução agora é para todo mundo. Você vem aqui, ó, quero minha Nuconta, coloca seu nome completo, CPF, e-mail, e bota a seguir. Dessa forma você está se cadastrando na Nuconta. Zero de tarifa, sem burocracias. O seu dinheiro faz TED, faz um monte de coisa. O seu dinheiro corre juros. É interessante. É novo, foi... A Nuconta é nova, ela tem pouco tempo que lançou. Tem um aplicativo. Eu só não tenho uma informação para vocês se vai ter o cartão. Mas, até creio dizer que vai ter o cartão sim. Um amigo meu fez, Lázaro. Lázaro, um abraço para ti. Boa sorte no canal. O canal de Lázaro também fala de cartões. Se quiser frequentar, é só dar uma olhadinha lá. A Nuconta, ela tem um aplicativo, mas não especifica se vai enviar o cartão de débito para a pessoa. Mas, eu acho que vai ter que enviar o cartão para a pessoa poder também utilizar o débito. Eu creio que... E o aplicativo é idêntico ao aplicativo do Nubank. O normal que nós usamos. Quem quiser testar, é só fazer o pedido e prosseguir com os passos para abrir a Nuconta. Não tem consulta SPC, nem Serasa. É bem interessante, bem fácil de fazer. Um bom dia para todos. Continue se inscrevendo no canal e dando joiazinha.